Presidente, estou vendo permanentemente o colega, faço palavra bonita, é três anos, três mandatos, eu só tenho um novo e-mail. Mas eu posso, eu acho que foi o único vereador que perdeu a cópia assinada aqui, Mário, a cópia está assinada. Bom, eu só recebi isso? Eu só recebi isso? Entendeu? É, bom, quer, bom. Então me perdoe, Periano, porque o prefeito que botar um projeto sem assinar é muito alíquido, mas não é ele não, em Alas, todos estão lá em cima, os doutores. Muito obrigado, prefeito. Pela ordem do vereador Paulo Caqueira. Senhor presidente, só para fazer um destaque, nós já tivemos a oportunidade nesta casa e outra estrutura de votarmos reforma administrativa. Eu quero, eu tenho certeza de que a reforma vai ser aprovada com tranquilidade. Lembro porque o executivo é quem diz, vereador Daniel, para que eu tenha eficiência, eu preciso dessa estrutura. E se essa casa nega essa estrutura, de alguma forma ele vai poder dizer lá na frente, ó, eu não tive a devida eficiência porque esta casa me negou a estrutura que eu disse que era necessária para ter a devida eficiência. Então esta casa, eu tenho tranquilidade de que vai aprovar a reforma, mas é prudente que façamos isso da maneira mais serena e mais tranquila possível. Porque é o executivo que diz, eu preciso desta secretaria, eu não preciso dessa secretaria. Porque ela tem o seu planejamento, ela tem suas metas e ela que sabe o que vai fazer. Mas, eu tenho certeza de que esta casa não terá dificuldade em aprovar as reformas conforme o desejo do Poder Executivo. E aí, vereador, solicito ao primeiro secretário que assuma a presidência fazer uso do presidente. Vereador, senhor presidente, 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 vice-diretora, vereadores, parceiro da comunidade e empresa. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar ratificando aqui as palavras do vereador Paulo Berquilo, meu amigo, grande liderança, ele é o todo mais concentrado na Zona Sul, que o nosso gabinete também, até para fortalecer e ajudar a Vossa Excelência, protocolamos requerimentos, solicitando melhorias naquela estrada que Vossa Excelência tem, lutando e brigando, que é Santo Antônio, Goiarema. Estamos aí também encaminhando para o vice-governador, que é do nosso partido. E lembrando aqui que essa luta que já existe há mais de 30 anos, pelo suplente de deputado estadual lá naquela região, que vai ligar a Canavieiras, a Belmonte, está aqui presente, e inclusive entregou até o próprio governador, Vui Costa, foi isso, comandante? Justino Melo, também um projeto que dispõe sobre obrigatividade de apresentação de relação de emendas orçamentais não executadas. Eu acho que a cara, o povo, tem que tomar conhecimento do vereador Gil Gomes. Todas as emendas que foram apresentadas ao vereador Paulo Carqueja e não foram cumpridas durante o ano. Não poderia deixar de colocar aqui que tivemos no nosso gabinete uma visita de um grupo de pastores evangélicos, vereador Matriz, solicitando que caminhássemos ao presídio Aristocardoso, um ofício solicitando o cumprimento da lei do artigo 5º, inciso 7, e diz que os líderes religiosos, padres, pastores, pai de santo, qualquer que seja a religião, que tenha acesso ao presídio, até para as orações, e isso é importante para o cidadão, claro, para aqueles que acreditem em Deus, é isso. Mas não é chegar lá a qualquer hora, duas horas da manhã, o presídio tem que abrir, ele sabe que não funciona dessa forma. E o comandante, o major Gustavo Reboso, que o recebeu e falou que já existe esse protocolo a ser seguido, senhores, que o cidadão vira pastor, vereador Marival. Existe um documento na igreja comprovando que a igreja realmente existe, que ali é um pastor que vai com o seu corpo de orações para estar fazendo esse trabalho lá dentro. Existe a carteirinha, tudo para quem é organizado. E não poderia deixar também de falar que hoje, dia 25 de março, é o dia do cacau. Cacau, esse cacau que temos aqui presente, graças a Deus, o vereador fazendeiro, o vereador Paulo Carpeiro. O cacau é a principal matéria-prima para a produção de chocolate. Por isso, muitas pessoas também consideram o dia 26 de março como o dia do chocolate. O cacau é fruto típico da América Central e do Sul, mas também é amplamente encontrado em algumas regiões da África e Ásia. Atualmente, o Brasil é superposto do quinto maior produtor de cacau do planeta, sendo que 95% da produção nacional é da Bahia. As primeiras plantações na Bahia dão aproximadamente em 1746, na fazenda Ubícola, as marcas do Rio Pardo. Na então Capitania dos Ilhéus, hoje município de Canavieiras. Aí onde eu discuti com ali presente o senhor Justino Mello, quando ele disse que iniciou lá em Canavieiras, estava certo e eu estava errado. Mas também eu estava certo quando disse que Canavieiras pertencia a Ilhéus. Então, está tudo certo nessa eleição. E todos nós, sabendo da história do nosso município, o cacau trouxe tantas alegrias e tristeza também para algumas pessoas. Mas não poderia deixar em branco esse dia tão importante para o nosso município. E também não posso deixar de falar, gente, e aí eu quero aqui concordar o vereador Ivo Evangelista. Quando Vossa Excelência detectou algumas falhas, e digo até falhas amadoras, que isso aqui é um poder, um poder legislativo, uma Câmara Municipal. Não pode existir esse tipo de falha que ocorreu. E tenho certeza que assim terminar, vou entrar em contato com o nosso presidente para procurar saber o que ocorreu, o que está ocorrendo. Porque não poderia estar aqui na mesa de leitora esse projeto sem a assinatura do prefeito Mário Alexandre. Como Vossa Excelência também colocou, em relação a alguns vereadores, não receberam da forma que está. Eu acho que tem que justificar, e cada vereador tem que ter em mãos, todo documento que está aqui tramitando de forma igual. Então, eu venho aqui na humildade, em nome da mesa de leitora, pedir desculpas, dizer que isso não vai acontecer. E vou só citar aqui ao primeiro secretário e à mesa de leitora, que encaminhe ao gabinete da vice-presidência toda a documentação que venha subir para ser votada, para que não ocorra mais isso enquanto eu estiver presidindo. É só para colocar o vereador Marquinhos. É só para colocar o Vossa Excelência, a partir do artigo 92, é onde tem várias páginas modificadas. Então, o que nós recebemos anteriormente, que a mesa teve o cuidado de tirar a cor, de entregar para tudo o mundo, mandou o artigo digital para a gente. Então, a partir do 92, várias páginas foram modificadas. Talvez até por isso a última está sem assinatura do prefeito, porque possivelmente está entre as modificadas. E a gente... A gente assinatou o projeto. A gente assinatou o projeto. Tá, desculpa. Mas o da Rádio Municipal Legislativa, presidente do exercício, A partir do artigo 92, então, o que nós lemos e avaliamos para qualquer tipo de consideração, está divergente do que estaria para votar. Então, isso é grave, porque significa que o projeto foi mudar de folhas sem o trânsito formal que pedia um substitutivo. Então, isso é grave, é certo. Poderiam estar impusindo a gente a votar. Assim como pode ser algo que não seja tão grave, poderia ser algo muito grave. Ok, vereador, muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. E quero dizer aqui também que não estou culpando ninguém, vereador Margueribá. Eu acho que erros acontecem. Nós temos que trabalhar para que não ocorra mais o vereador Paulo Mendes. E dizer também que a mesa aqui já tinha decidido que iria retirar, convencer com o primeiro secretário e o segundo, do Ares Barbosa, diante dessas falhas que foram encontradas, o vereador Carqueira. Nós já tínhamos decidido, inclusive eu já tinha falado para o vereador Ivo. E parabenizar sabiamente também o vereador Gerson Roraes, que retirou uma parte do vereador Paulo Carqueira. Obrigado pela parte, vereador. Eu gostaria de pedir que, então, proceda-se a uma revisão entre o projeto de Estado da Casa e a cópia do projeto de vereadores e que se tirem uma cópia das folhas que não se encontram com os vereadores, para que possam ir para o processo sem esse tipo de dificuldade. Eu tenho certeza de que isso pode ter sido como um erro apenas e nada mais de grave. Se proceder a essa convenção. Ok, vereador. Assim que estande na sessão, eu pego pessoalmente, irei conversar com o servidor, o senhor Paulo Mendes. E quero dizer ao vereador Erival que se precisar, vereador, passar o rolo com o professor por cima, vai passar, porque política, gente, é dessa forma. Muito obrigado e Deus nos abençoe.